Pois bem, caro aluno, cara aluna, então nós estamos aqui hoje reunidos para fazer a revisão da primeira parte do nosso curso. Nosso curso que são bases filosóficas da educação e bases sociológicas da educação, então se divide em uma parte que trata das bases filosóficas e outra parte que trata das bases sociológicas. Vamos fazer a revisão então das bases filosóficas que foi o que nós estudamos agora nessas últimas semanas. Pois bem, uma pergunta importante que nós devemos estar sempre preparados para responder, principalmente quem fez essa disciplina, é essa. Qual a importância da filosofia da educação? Veja bem, nós vamos trabalhar com pessoas. Num certo momento é importante parar e pensar, mas afinal de contas, o que é o ser humano? Quem são as pessoas? Nós vamos trabalhar com conhecimento, mas num certo momento é importante que a gente pare e pergunte o que é o conhecimento. Nós trabalhamos com valores e nem sempre a gente para para pensar, mas o que são os valores? Então a filosofia vai nos ajudar a fazer essa reflexão. Grosso modo eu digo sempre assim, a filosofia vai ajudar a refletir o que seria o ideal, o que seria melhor, qual é a proposta das diversas correntes filosóficas para uma sociedade melhor, mais igualitária, mais humana. Mas a sociologia vai refletir sobre aquilo que é a realidade, não o que deveria ser a realidade. Grosso modo, para resumir um pouco aí a questão filosófica e sociológica. Nós vamos agora fazer filosofia, como nós temos feito até agora nessas últimas semanas. Um termo que nós discutimos nesse tempo foi a questão da ideologia. O que é a ideologia? E nós falávamos lá da ideologia em sentido amplo. Então nós vimos a definição de Maria Helena Arruda Aranha, que diz assim, a ideologia é o conjunto de ideias, concepções ou opiniões sobre algum ponto sujeito à discussão. É um corpo sistemático de ideias. Se nós formos refletir sobre ideologia no sentido mais restrito, poderíamos dizer assim, é uma forma ilusória que leva ao mascaramento dos conflitos sociais. Trata-se de um instrumento de dominação social. Nesse sentido, quem trabalhou com o termo ideologia pela primeira vez, embora o termo já existisse, mas não foi trabalhado o conceito dessa forma, foi Karl Marx, que chegou a indicar a ideologia como sendo a religião, a própria filosofia, a moral, o direito, as doutrinas políticas. Para ele, todas essas estruturas da sociedade eram estruturas ideológicas. ideológicas. Bom, ainda em sentido restrito, ideologia pode ser entendida como conjunto de representações ideais, conceitos, valores, elaborado e difundido por grupos particulares, dominantes e tem uma hegemonia na sociedade. Como se essas ideias expressassem a verdade da situação de todos os indivíduos, diz o Severino, António Joaquim Severino. Enquanto, na verdade, essas ideias expressam o ponto de vista e o interesse de um grupo social, esse grupo hegemônico, esse grupo dominante. Então, isso seria a ideologia. Mas, ideologia é um conceito, como nós vimos, que tem também outras concepções. António Gramsci, um filósofo também de uma linha marxiana, que viveu no início do século passado, ele fazia a distinção entre ideologia historicamente orgânica e ideologia arbitrária. Para Gramsci, esse tipo de ideologia que eu acabei de definir aqui seriam ideologias arbitrárias. Mas, a ideologia historicamente orgânica, para Gramsci, é uma ideologia que organiza as massas humanas. A ideologia que é o cimento social que permite aos dominados refletirem e não permanecer sempre submissos. Nas nossas aulas, nós fizemos uma reflexão, vocês se lembram, da música Ideologia do Cazuza. Veja só, Cazuza, naquela música, ele quer um ideal, ele quer um porquê para a vida, ideologia, quer uma para viver. Está muito mais próximo desse sentido de ideologia de Gramsci do que do sentido de ideologia original de Marx. Para ver que tem diferenças, então. Bom, outro conceito importante que nós trabalhamos nesse período de nossa formação foi o sentido de trabalho e o sentido de alienação. Trabalho também pode ser entendido de várias formas. Se nós formos pegar a etimologia da palavra trabalho, ela vem de tripálion, que era um objeto de tortura. E tem gente que vê o trabalho como algo penoso, algo que causa cansaço, tortura mesmo. Mas também tem aqueles que veem o trabalho de outra forma, de uma forma mais positiva. No nosso curso, nós frisamos esse lado positivo do trabalho, do trabalho que constrói o ser humano, o ser humano que se constrói trabalhando. Vocês se lembram que nós vimos aquela poesia do Vinícius de Moraes, Operar em Construção, onde ele vai vendo que ele vai se construindo, construindo as coisas. Ele vai se fazendo, fazendo as coisas. É nesse sentido que nós estamos entendendo o trabalho. Então, o trabalho aqui é a atividade realizada pelos seres vivos, que modifica a natureza de modo a transformá-la para melhor satisfazer as suas necessidades. A necessidade dos homens. Bom, o trabalho humano é consciente, é proposital. Marx dizia assim, atuando assim sobre a natureza e modificando-a, ao mesmo tempo, o ser humano modifica sua própria natureza. Bom, aproveitando já essa reflexão sobre o trabalho, vamos também fazer essa reflexão sobre alienação. Podemos lembrar de novo da poesia do Vinícius de Moraes, um operário que é alienado, que não se tem, não tem consciência das coisas que estão acontecendo ao seu redor, e, de repente, ele começa a tomar consciência das coisas. Então, para ver, Severino diz assim, que alienação é o estado do indivíduo que não mais se pertence, que não detém o controle de si mesmo, que está privado de seus direitos fundamentais, passando a ser como uma coisa, não como uma pessoa. E a alienação fundamental nessa reflexão nossa é que ocorre na prática do trabalho. No sistema capitalista nosso, a gente pode perceber, muitas vezes, que as pessoas não se sentem possuidoras daquilo que elas estão fabricando, ou não são possuidoras dessas coisas. Pode ocorrer na atividade subjetiva, quando o indivíduo deixa de pensar por si mesmo e passa a pensar por outro. Está vendo que aí eu estou alienado e, quando eu penso por outro, com ideias já prontas, eu estou aí seguindo uma ideologia. Então, ideologia, trabalho, alienação, são termos muito próximos que nos levam a refletir sobre a nossa posição enquanto educadores também. Outro conceito que nós trabalhamos aqui nesse nosso curso, nessa primeira parte do nosso curso, foi o sentido antropológico de cultura. Sabemos que, assim como trabalho, ideologia, também cultura não é fácil de ser definida. Eu me lembro que, quando eu estudei pela primeira vez cultura, fizemos um levantamento de 43 definições diferentes de cultura. Veja só, nós escolhemos aqui, então, cultura no sentido amplo, esse conceito de cultura no sentido amplo, que é tudo aquilo que o ser humano produz para construir sua existência e atender às suas necessidades e seus desejos. Cultura nesse sentido, o homem cultiva o mundo, cultiva para produzir a sua existência. Também vimos nos nossos estudos que cultura pode ser vista como um conjunto das características distintivas, espirituais, materiais, intelectuais e afetivas que caracterizam a sociedade ou um grupo social. Esse conceito vem lá da Unesco, em 1982. Então, vamos pensar juntos. O existir humano, ele não é natural, mas ele é cultural. Porque nós estamos nos relacionando com a natureza, transformando a natureza e isso vai constituindo a cultura. E o cultural, ele é simbólico, isso é próprio do ser humano, o símbolo, os signos. E os signos são arbitrários, são convencionais, são capazes de representar o mundo. Os símbolos dão um significado para as coisas. Aqui, minha aliança é um símbolo. Então, tem todo um significado essa aliança aqui. Bom, os símbolos, eles têm a missão de juntar o pensamento. O simbólico junta. Diferente de simbólico é o diabólico. Diabólico é o que separa as coisas. Na cultura, existe o sentido do simbólico. A cultura é o conjunto de símbolos elaborados por um povo, em determinado tempo, em determinado lugar. A cultura tem aquela capacidade de incluir todas as formas do agir daquele povo, de incluir as formas de pensar, de desejar, de exprimir sentimentos. E nós sabemos que as culturas são múltiplas e são variadas. Nós escolhemos esse viés para tratarmos de cultura aqui no nosso curso. E vocês se lembram também que nós trabalhávamos ao sentido de educação como transmissão de cultura, de educação em espaços formais, não formais. E a cultura estava sempre presente naquelas discussões nossas. Bom, vamos resumir os conceitos de cultura juntando com o trabalho. Tem um pensador brasileiro, o Álvaro Vieira Pinto, ele diz o seguinte, a cultura é o processo pelo qual o homem acumula as experiências que vai sendo capaz de realizar, discerne entre elas, fixas as de efeito favorável e como resultado da ação exercida, converte em ideias as imagens e lembranças. A princípio, essas ideias foram coletadas das realidades sensíveis. E depois, o homem vai generalizar essas ideias, esse contato com o mundo original, dando significado às coisas. Aí vai aparecer, então, o sentido de cultura. Aí vai aparecer a linguagem simbólica, que são signos, invenções, por meio das quais o ser humano lida abstratamente com o mundo que o circunda. Ajuda a ver o trabalho, essa nossa visão de cultura e trabalho, como forma de intervenção na natureza e como forma de intervenção em si próprio. O homem se transforma quando ele vai transformando também a natureza. A linguagem simbólica e o trabalho constituem, então, parâmetros para distinguir o ser humano dos animais. Depois desses conceitos, e filosofia gosta de trabalhar muito com conceitos, precisa de conceitos bem claros, nós começamos a trabalhar, então, com as diversas filosofias que estão embasando a nossa educação, ou a forma de fazer educação. A primeira corrente que nós trabalhamos foi a corrente essencialista, ou idealista, como diz o nosso texto base. Qual é essa concepção essencialista de ser humano? Bom, a concepção essencialista foi herdada dos gregos e ela defende a posição de que existe uma natureza humana que é universal. Existe uma essência que é própria do ser humano. O Aristóteles vai definir o ser humano, por exemplo, como o ser racional. A essência do ser humano seria a racionalidade. O que faz o animal humano ser diferente dos outros é a razão. Essência, filosoficamente falando, é aquilo que faz com que uma coisa seja o que ela é e não seja outra coisa. Complicado isso, não é? Bom, mas aí está a visão essencialista. Aquilo que define, no caso, a pessoa humana ou a coisa. Existe uma essência da mesa, o que faz com que a mesa seja a mesa e não seja um banco, não seja uma cadeira. Existe a essência da mesa. Isso é o pensamento grego. Então, o pensamento grego está buscando, assim, uma unidade na multiplicidade. Existem muitas mesas, mas existe uma essência única de mesa. Os seres humanos são diferentes, mas existe uma essência única do ser humano. Para os gregos, os seres humanos, mesmo sendo diferentes, obtêm uma natureza imutável que deveria ser atingida pela educação. Então, a educação é que vai fazer com que o homem seja aquilo que ele é chamado a ser. No caso, eu citei Aristóteles, o homem vai ser bom, vai ser feliz, na medida em que ele realiza a sua essência, que é viver de maneira racional. Porque ele é, essencialmente, um ser racional. Bom, mas existe outra concepção, que é a concepção naturalista do ser humano. Vejamos, ainda hoje, nós podemos encontrar pessoas que têm a visão essencialista. Fulano, ele é vocacionado para tal coisa. Está já na essência dele ser isso. Então, se ele for tal coisa, ele vai viver como um peixe dentro d'água, porque ele vai realizar aquilo que ele já tem nele. Essa ideia foi hegemônica, foi muito forte até o início da modernidade. Mas continua ainda hoje. Na modernidade, aparece uma outra visão, que é a visão naturalista do ser humano. É muito ligada a Descartes. E foi essa revolução científica do século XVII que se caracterizou por esse enfoque naturalista. E esse enfoque foi imposto, vamos dizer assim, à visão de ser humano. Eu me lembro de um acontecimento na minha vida que mostra muito bem o que é essa visão naturalista. Eu estava numa reunião no sindicato e nós tivemos que fazer a reunião na casa do sindicalista porque a esposa dele tinha sido operada e ele não poderia ir na reunião porque teria que ficar com a esposa. Então, eu estava fazendo a reunião lá na casa dele e tinha um médico na reunião. Assim, a gente aproveitou para visitar a esposa. Lá, pelas tantas de noite, a esposa começa a ter uma hemorragia e ele, o dono da casa, o meu colega, ficou muito apavorado com aquela situação toda. O médico, o outro meu amigo, disse bem assim, olha, você lá na fábrica, ele trabalhava na General Motors, se sai uma correia lá de uma máquina, dá um barulho tremendo e quem não conhece acha que a fábrica vai explodir. Você vem e diz para a gente que não conhece a situação. Olha, gente, é só a correia que escapou. Eu vou colocar a correia no lugar e daqui a pouco está tudo bem. Foi isso que aconteceu. Olha, ela vai agora para o hospital, nós vamos fazer um procedimento, vamos colocar a correia no lugar e daqui a pouco vai parar esse sangramento. Então, a gente vê o ser humano como se fosse uma máquina. O Descartes, ele usava a figura do relógio, das engrenagens do relógio. O ser humano é então, essa máquina que a gente pode compreender bem. Até foi o fundamento de toda essa visão, hoje nossa tecnológica, você fazer uma inteligência artificial, aparece ali no início da modernidade. também ali junto com Descartes aparecem os racionalistas empiristas, não os racionalistas idealistas como Descartes. E um deles é o Francis Bacon, que dizia que saber é poder. Ele permitiu que o conhecimento científico tivesse controle sobre a natureza. Francis Bacon chega até mesmo a dizer, e um dos filmes daqueles que eu deixei para vocês olharem, aparece bem essa cena, chega a dizer que é preciso que você explore a natureza, que você torture a natureza para que ela confesse os seus segredos. Assim você vai conhecer a natureza. Isso é uma visão mecanicista também do mundo. nós podemos ter essa visão também de ser humano, um ser humano de uma maneira naturalista, uma visão mecanicista. Qual a relação que a gente pode fazer entre positivismo, que foi outro conceito que nós estudamos, com essa visão naturalista do ser humano? No texto base nosso, tem um trechinho que diz o seguinte, O positivismo é uma corrente filosófica que acredita nos fatos positivos, o certo em oposição ao duvidoso, do que pode ser percebido e é indiscutível, dos fatos inegáveis, a compreensão da busca da verdade por meio da ciência. O positivo é aquilo que é positivado, demonstrado. O positivismo é uma ruptura com o idealismo filosófico. Não existe essência humana. Existe aquilo que é uma realidade concreta. Nós, dentro do positivismo, vamos recuperar aquela ideia que já existia em Aristóteles, que dizia que nada existe na mente que não tenha passado pelos sentidos. Vale aqui o concreto. Então, perceber pelos sentidos, você é próprio da ciência e o positivismo aposta nisso. Descartes já tinha dito, olha, para você compreender a realidade, você tem que separar, dividir a realidade em tantas partes quanto for necessária. E aí você tem que estudar e saber tudo dessa pequena parte para que você compreenda bem o que é a coisa no seu todo. Pois bem, outra ideia que nós estudamos agora nesse tempo, nesse primeiro momento do nosso curso, foi a questão do materialismo dialético. Materialismo, materialismo dialético. O texto base nosso diz assim, O materialismo é a corrente filosófica que se volta para as discussões acerca das questões físicas ou materiais. É a discussão do que é mensurável e de indiscutível existência. E aí aparece a ideia de materialismo dialético do Marx também, para quem o mundo material é anterior ao espírito e que o espírito deriva desse mundo material. Essa questão toda que nós estudamos, ela tem que ser entendida dentro daquela discussão que Marx fazia com Hegel. O pensamento hegeliano, dialético hegeliano, começa com uma tese onde o espírito é o primeiro momento da realidade. E Marx vai dizer, não, não é o espírito, não é a ideia que é o primeiro momento. O primeiro momento é a matéria. Primeiro a gente tem que entender as condições materiais do mundo. Depois vêm as ideias. Não são as ideias que fundam a realidade, mas é a realidade que constroem as ideias. Então, nessa perspectiva, também o movimento seria a propriedade fundamental da matéria e existe independente da consciência. Independente daquilo que nós pensamos. as coisas estão aí e acontecem. As ideias vêm num segundo momento. Bom, ainda pensando nesse materialismo dialético, matéria seria um dado primário, fonte da consciência, que é um dado secundário. O processo de mudança qualitativa nessa filosofia que nós estamos estudando é fruto das descobertas do século XIX. Nós estamos nesse tempo aí. As transformações da energia, a evolução das espécies. Lembra que Marx dedicou o Capital, um dos mais importantes livros dele, a Darwin, naquele tempo em que ele estava estudando a questão da evolução. A descoberta da célula viva. Então, é nesse contexto que vem essa ideia de que o conceito, a ideia, vem a partir do concreto e existe aí uma mudança de qualidade. Bom, aí vem também a ideia de ação revolucionária. O espírito não é consequência passiva da ação da matéria. É outra ideia. O espírito, ele pode também reagir sobre aquilo que o determina. Então, eu tenho a matéria, mas não, a ação da matéria não vai fazer gerar simplesmente a ideia de forma que eu não possa mexer nessa ideia. De forma que essa ideia seja pronta. Nós podemos reagir também. É construir também. Bom, essa ideia eu penso que seja bastante importante também nesses nossos estudos. Outra ideia que nós trabalhamos agora nesse tempo foi a questão do existencialismo ou dos existencialismos, porque a gente pode dizer que existem vários existencialismos. O existencialismo, ele vem em contraposição à essência. Então, se alguns acham que existe a essência e que nós devemos seguir aquela essência que já existe em nós, os filósofos diziam assim, o agir segue o ser, a ação segue aquilo que já está na essência das pessoas. O existencialista vai dizer não. Primeiro existe a vida. Primeiro existe o dia a dia nosso. Primeiro existe a nossa vivência. A existência precede a essência. Primeiro é a existência. Depois vem a essência. E aí nós citamos alguns filósofos que são importantes nesse pensamento. Essa filosofia ela floresceu sobretudo na década de 20 até os anos 60 naquele contexto do fim da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial onde os homens olhavam a barbárie que a razão levou as pessoas a experimentar. E diziam nós temos que construir a nossa vida e o existencialismo é a resposta para isso. Então os filósofos que se destacaram aí do existencialismo nós citamos Martin Heidegger Carl Jaspers Gabriel Marcel Merleau-Ponty Jean-Paul Sartre eu digo existencialismos porque cada filósofo desse tem uma forma de ver o existencialismo. O Gabriel Marcel por exemplo é um existencialista cristão o Jean-Paul Sartre ele é um existencialista que faz questão de dizer que se existe Deus já existe alguma coisa determinada nós temos que pensar num ser que já nos fez e nos predestinou alguma coisa então nós não somos tão livres assim então ele num texto que ele escreve sobre o existencialismo o existencialismo é um humanismo ele vai defender um ateísmo bem definido então esses autores todos existencialistas eles voltaram a olhar para o homem concreto isso que é importante em todas as mazelas da sua existência real esse o homem e para análise dessa realidade humana para análise dessa existência existe um método e foi Edmundo Russel que desenvolveu um método chamado fenomenologia que é um método de se fazer a filosofia da existência onde você olha o fenômeno aquilo que se manifesta e você procura compreender o que é isso que se manifesta bom existe primeiro a essência e depois vem a existência isso muda bem toda a concepção de educação também nossa se você pensa que o ser humano ele está aí para agir e construir a sua vida não existe uma essência pronta outra questão que nós vimos lá nosso curso agora essa primeira parte foi aquela concepção histórico social do ser do ser humano do homem e fizemos aquela relação dessa concepção histórico social com o idealismo com o materialismo com o existencialismo essa concepção histórico social é a concepção nossa contemporânea uma delas então o ser humano diz nosso texto base é concebido como um ser interagido na história e na sociedade essa concepção nasce do encontro dessas últimas filosofias estudadas aí é o materialismo de Marx o existencialismo dos existencialistas o pensamento de Hegel vejamos olha Hegel ele diz que o homem é um constante vir a ser o homem ele vai se fazendo ele está em constante movimento é ele está em processo isso vai ajudar a embasar essa filosofia essa concepção histórico social o homem constante em processo Marx como a gente dizia ele toma esse sentido da dialética hegeliana do movimento mas ele vai dizer não movimento sim mas não é o espírito o primeiro momento o primeiro momento é a matéria Marx inverte a filosofia de Hegel desenvolve a sua filosofia materialista não idealista como Hegel ele estuda o ser humano e a sociedade a partir da análise do indivíduo no mundo ele diz que o homem tem que estar com os pés no chão e Hegel deixa o homem com a cabeça no chão no pé dos pés então ele vê assim o que o homem produz a produção material do homem o homem que produz para a sua existência isso é a base do estudo de Marx o ser humano é aquilo que ele produz já que nós estamos pegando esse fio do que é o ser humano que nós esse ser humano com o qual nós vamos trabalhar bom outro filósofo que nós trouxemos aqui na nossa discussão foi Merleau-Ponty outro filósofo existencialista que vai nos ajudar nessa reflexão sobre a concepção histórico-social Merleau-Ponty filósofo existencialista afirma que todo indivíduo é um sujeito encarnado situado e se constrói ao longo de sua história como um ser de relação ele se faz na intersubjetividade é no contrato com o outro que eu vou me conhecer é no contato com o outro que eu vou saber quem eu sou e o último filósofo que nós citamos lá no nosso estudo foi Jean-Paul Sartre que no seu existencialismo afirma o seguinte só o ser humano é um ser para si aberta a possibilidade de construir ele próprio sua existência enquanto que os animais são em si por não serem capazes de se colocar do lado de fora de se autoexaminarem e o ser humano que é um ser para si ele é capaz de se pensar se autoexaminar aí Sartre resumindo vai dizer a existência precede a essência essa filosofia está aí no bojo também dessa concepção histórico social do ser humano uma outra filosofia que nós estudamos nessa primeira parte do nosso curso foi a questão do estruturalismo que seria o estruturalismo em poucas palavras né então é a corrente filosófica que analisa a realidade a partir de uma concepção de realidade como composta de estruturas entendidas como todas as inter-relações que compõem as culturas humanas as inter-relações na política as inter-relações sociais religiosas ideológicas científicas então existe uma estrutura e o ser humano compõe está dentro dessa estrutura as estruturas são modelos explicativos da realidade humana em contraposição existem também os pós-estruturalistas o pós-estruturalismo é uma corrente que se caracteriza por um pensamento amplo diverso que tem como característica singular a desconstrução de ideias e das teorias estruturadas é o contrário nesse sentido o pós-estruturalismo é uma oposição ao estruturalismo na medida em que questiona a ideia de estrutura como nós acabamos de falar agora ou seja da realidade como um mecanismo articulado e ordenado por que nós estudamos isso? porque também o estruturalismo ele vai ter uma visão de ser humano e nós que nós estamos perguntando mas afinal de contas o homem quem ele é quem é esse ser que eu sou chamado a formar como professor como educador então é interessante ver qual é a concepção de ser humano que vem daí então vamos aproveitar lá o nosso texto básico que vocês leram e eu frisei aquilo que é mais importante nessa revisão o estruturalismo enxerga o papel da educação como parte componente de um mecanismo que envolve um sistema cultural humano diz o nosso texto básico sendo assim a educação é vista como uma instância reprodutiva e alimentadora dessa estrutura contudo nem por isso deve ser considerado como um processo acrítico pelo contrário o estruturalismo no estruturalismo o ser humano deve compreender a sua condição alimentadora do processo mas ele é um elemento da estrutura embora ele possa fazer uma crítica a essa estrutura o estruturalismo nos ajuda na compreensão da educação como parte de uma estrutura nos auxilia a compreender os seus mecanismos de coerção e de alimentação de um sistema que já está aí é isso que diz o nosso texto base e eu frisaria esse ponto nessa revisão olhando o pós-estruturalismo nós vamos ver que o pós-estruturalismo compreende a educação como uma instância que deve favorecer o bem do ser humano de uma forma mais global de uma forma transcendental conforme vai evidenciar Boa Ventura de Souza Santos a educação deve acima de tudo ser um processo ético com saberes sensatos prudentes visando a potencialização do pensamento universal global que concebe a necessidade de harmonização entre homem e natureza não existe essa ideia de que o homem faz parte de uma estrutura mesmo podendo criticar essa estrutura o pós-estruturalismo é uma posição diferente contrária ao estruturalismo bom e agora eu gostaria então de finalizar essa nossa revisão porque é uma revisão pegando aqueles pontos principais só o primeiro ponto então que eu gostaria de deixar assim bem claro olha nós revisamos alguns conceitos básicos da filosofia porque esses conceitos vão ser importantes para trabalharmos com a educação priorizamos nesses conceitos todos a concepção de homem pois nós acreditamos que essa reflexão essa compreensão do que é o ser humano deve ser muito clara para cada educador cada educadora conforme a sua concepção de ser humano vai ser sua prática então não é que eu estou dizendo que é essa ou aquela que está certa mas vamos continuar refletindo sobre isso afinal de contas o que é o homem e veja que a sua ação vai ser de acordo com a resposta que você dá a essa concepção de ser humano mas junto com essa concepção você também vai se perguntar o que é o conhecimento o que são os valores e dependendo dessa resposta que você vai dar vai ser também o seu posicionamento enquanto educador bom um segundo ponto que eu gostaria de deixar claro agora nesse final é sobre esses conceitos nossos de trabalho de cultura de ciência e eu gostaria de lembrar que o ano passado nós tivemos a publicação das novas diretrizes curriculares do ensino médio e lá nessas diretrizes aparece bem assim o que que nós na educação hoje devemos entender por trabalho qual deve ser o nosso entendimento a respeito da cultura da ciência então eu gostaria de ler para vocês o que diz as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio porque muitos de vocês são ou serão professores de alunos do ensino médio como eu sou as diretrizes dizem assim as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio é lá no seu capítulo 7 parágrafo primeiro diz assim trabalho é conceituado na sua perspectiva ontológica de transformação da natureza como realização inerente ao ser humano e como mediação no processo de produção da sua existência veja bem vamos refletir sobre esse conceito que eles nos colocam aí como um ponto de reflexão porque tudo aquilo que nós refletimos sobre trabalho vai nos ajudar a compreender esse conceito que está aí em poucas palavras depois vem o conceito de ciência que parece fácil mas não é tão fácil discutir o que é ciência afinal tem coisa que a gente sabe muito bem o que é até o momento que a gente tem que responder mas o que é ciência aí a gente já não sabe tanto e vai ver que é uma questão complicada mas ali as diretrizes nos ajudam e deixam bem claro isso o que nós entendemos por ciência hoje na educação se relacionando à educação no ensino médio diz assim parágrafo 2 do capítulo 7 a ciência conceituada como conjunto de conhecimentos sistematizados produzidos socialmente ao longo da história na busca da compreensão e transformação da natureza e da sociedade essa concepção de ciência ela tenha também as suas consequências olha conhecimento produzido socialmente ao longo da história aquela visão salvacionista da ciência que a ciência ela é algo que prova comprova que é assim não pode ser diferente tudo isso está eliminado aqui nessa nessa concepção que as diretrizes curriculares trazem e aproveitando a própria definição de ciência as diretrizes falam da tecnologia dizendo assim a tecnologia é conceituada como a transformação da ciência em força produtiva ou mediação do conhecimento científico e a produção marcada desde a sua origem pelas relações sociais que a levam a ser produzida então tecnologia como transformação da ciência transformação em força produtiva como mediação do conhecimento científico acho bom a gente também pensar porque técnica tecnologia são elementos que toda hora vão estar presentes no nosso fazer educação e finalmente aí para fechar gostaria de ler com vocês a definição de cultura que as diretrizes curriculares nos trazem ela diz assim no parágrafo 4 do ponto 7 a cultura é conceituada como processo de produção de expressões materiais símbolos representações e significados que compreendem a valores éticos políticos e estéticos que orientam as normas de conduta de uma sociedade pois bem também penso que é necessário se debruçar sobre esse conceito e aproveitar tudo aquilo que a gente aprendeu para compreender bem para aprofundar bem para destrinçar esse conceito de cultura assim como de trabalho tecnologia e ciência então acredito que a gente tem que refletir bastante sobre tudo isso e espero que vocês tenham aproveitado bem essa primeira parte do nosso curso bons estudos e muito obrigado tchau tchau Obrigado.